Irmãos e Irmãs, por tudo chegou, de novo é o futuro que traz aos nossos corações a alegria e a graça de podermos celebrar mais uma festa em outra a nossa aboeira, Nossa Senhora Aparecida. E a festa deste ano, que já se aproxima do Jubileu da Esperança, convocada por todo para a igreja, e o Papa Francisco, os coloca dentro desse tempo de intensa vivência e preparação para o Jubileu da Esperança. Por isso, aqui estamos nós, como peregrinos, peregrinos na caminhada da vida, sabendo que a nossa meta é sempre buscar a Deus e encontrar a Deus, e a nossa vida é esse peregrinar permanente deste mundo, mas que esse peregrinar não faz nada. Por isso, nós somos também peregrinos da esperança. O apóstolo Paulo diz, a esperança em Deus não decepciona. Como peregrinos, nós somos atraídos pelo amor do próprio Deus, e por isso fazemos um novo caminho. Mas deste caminho, nós não estamos soltos. Contamos com a presença de tantas pessoas amigas, fraternas e solitárias, mas contamos também com a grande e expressável presença, intercessora, da Mãe Aparecida. Aquela que nos acolhe sempre o seu coração maternal, o sonhozinho a Jesus. Maria, a senhora de tantos nomes e tantos títulos, que nós, muitos deles, cantamos na oração da Natalinha. E um dos títulos atribuído a Nossa Senhora é Rainha dos Márqueles. Rainha dos Márqueles. Por isso, hoje, nós unimos, esses dois grandes momentos, a abertura oficial da festa de Nossa Senhora Aparecida, com a festa com a solidariedade dos Márqueles, o Rio Grande do Lóque, para o reino dos nossos testados. Para a igreja do Brasil e para a igreja do mundo, o dia de hoje é apenas, na liturgia, uma memória. Mas para nós, que somos conterrânticos daqueles 30 homens e mulheres, jovens e crianças, que em 2017, desde a início de outubro de 2017, foram elevados para as sombras dos anuais, nós, assim nos alegramos com a igreja, acreditando que, como eles chegaram, pela força do testemunho, é porque o marquinho para a igreja é a força da fé, é o ato mais extremado da nossa fé. Por isso que, quando os Márqueles, em março do ano de 2000, foram verificados pelo Papa João Paulo II, não foi preciso, naquela época, o esperado milagre que acontecia. Qual o ar que entrega? No século II, um pensador católico dizia que o sangue dos marcos é sedente de novos testados. Então, derramando os testados, eles estão regando e fortalecendo a igreja com a força do seu ensino e do seu instituto. Porque esse ato é tão pleno, em março de 2000, eles foram beatificados. Mas, depois da beatificação, agora, a igreja esperava um milagre acontecer, pela exceção dos santos marcos. E em 15 de outubro de 2017, pelo Papa Francisco, foram proclamados, proclamados santos. É levado, agora, às ondas dos alunos, não apenas para a igreja do Rio Grande do Norte, para a igreja do Brasil, mas para a igreja presente em todo o mundo. A universalidade da igreja, e nossos irmãos, na beleza, também celebraram este dia a festa dos santos marcos. E, depois, a Conferência Nacional dos Biscos do Brasil, proclamaram os mártires como um modelo, como um exemplo, como pagoeiros dos ministros extraordinários da comunhão eucarística. Então, todo esse grande acontecimento, nos convos, aos recusivos dos livros do século XVII, quando, durante a dominação holandesa na região do Nordeste do Brasil, as comunidades católicas nascentes daquela época foram perseguidas, porque os holandeses professavam não a fé católica, mas a fé galvinista, eram protestantes. E, aqui no Rio Grande do Norte, alguns filhos da paróquia de Inhaú, junto a ele com o seu pago, Padre André de Soberal, foram mortos durante a celebração da Santa Missa, no dia de Nossa Senhora do Carmo. Pago e Inhaú, quando estavam reunidos na pequena capela delegada Nossa Senhora das Cadeirinhas, para celebrar a festa de Nossa Senhora do Carmo, no dia 16 de julho de 1645. E outro grupo de fiéis de Natal, que foi procidado às margens do Rio Curdo Açú, juntamente com o Barco, Padre André de Soberto, no dia 3 de outubro do mês do ano. Então, entre os matrizados, havia um casal, 14 adultos, 8 jovens e 4 crianças. E lá se destaca as últimas palavras conferidas pelo reino Mateus Moreira, ao que ser arrancado do coração. Pelas contas, ele vai clamar com o seu amor a Jesus Eucarístico, dizendo, louvado seja o Santíssimo Sagrado. Por isso que a CNPB apresenta os margens como um modelo para os nossos ministros da comunhão eucarística. E assim, meus irmãos e irmãs, trazemos o exemplo, o testemunho, a força, para celebrarmos durante esses dez dias de festas, esse momento maior, em que todas as noites aqui vão nos desembordar, o clima morante, nos confraternizando com os irmãos, acolhendo padres e outras farroques e outros dioceses, e a gente estarão também trazendo a sua palavra, colaborando com o recidente, o enriquecimento da fé de nossa igreja. Eu, particularmente, eu estou surpreso. Eu não me esperava, há muito que não quer me ajudar nesta caminhada de minha vida. Embora seja feriado, eu esperava, vamos celebrar a festa da festa, é só fazer-nos a verdade. E isso, enche o teu coração de muita alegria e de muita esperança. Poder dizer, estamos celebrando a festa no ano de 2024, que não é uma festa mais, tem que ser a festa, a festa. É a festa da alegria, a festa que desperta dentro de nós o amor para a igreja de Cristo, a festa que desperta dentro de nós a partir da perversão à Nossa Senhora, esse olhar de conversão, de mudança da nossa vida, a partir da pessoa de Jesus Cristo. Conosso, está a Maria. Conosso, Maria, caminha durante estes dias. Como mãe, acolhei a cada um de nós, os seus filhos que aqui acorrevemos estes dias, trazendo nossas intenções, nossas motivações, nossas preocupações, nossas dificuldades. Mas, sobretudo, olhando para a Maria, olhando para a nossa vida, a partir de Jesus Cristo, proclamando e renovando a nossa fé e a nossa esperança no Deus, que é fiel do seu amor para todos. Desejo a todos uma feliz, abençoada e santa festa. E no dia 12 de outubro, encerrando com a procissão, possamos voltar para as nossas casas felizes, felizes, levando para a bagagem da nossa vida, uma fé renovada, um olhar de esperança sobre nós mesmos e uma confiança plenar em Deus. Repito, como disse o apóstolo João Paulo, pois quem confia em Deus, jamais será decepcionado. Coloquemos pelas mãos de Maria, Maria dos Marcos, pela intercessão dos santos marcos, tudo aquilo que expressa na nossa vida com motivações. Coloquemos o impossível na nossa vida, para que o reino pelas mãos santíssimas de Maria, cheia ao coração daquele que é o único, eterno e verdadeiro especialista das causas impossíveis da vida. Que o Senhor nos abençoe, que Maria, como mãe da esperança que cresceu por nós, e que os santos marcos, a partir do seu exemplo, nos tem coragem também, a fazer vocês se prevenemar, sem jamais se desanimar, mesmo que venham as perseguições, mesmo que venham os desafios, e sejamos como eles, também pela nossa fidelidade a Jesus, essa semelhinha, essa semelhinha que na coragem, na fidelidade, vai fazer o gesto final na nossa vida, e na vida daqueles com os quais com Deus, esse olhar do todo, e a esperança sobre a nossa vida, e a realidade do mundo em que Deus. Por favor, seja...